O Parque de Serralves é um espaço icónico, que não deixa ninguém diferente. E o Serralves em Luz proporciona uma experiência diferente na fruição deste magnífico património natural, desde logo pela oportunidade de associarmos este património natural e arquitetónico à iluminação dos espaços, a um conjunto de instalações de luz e de som que proporcionam uma fruição efetivamente diferente. O Serralves em Luz 2022 tem a particularidade de permitir um conjunto de experiências interativas. Também o facto de as soluções sustentáveis estarem ainda mais presentes. E também um caráter de participação comunitária, também algo inclusiva, no sentido em que um conjunto de alunos de uma escola vizinha da Fundação de Serralves, da Escola da Pasteleira, participaram num workshop que permitiu a criação de um dos momentos muito interessantes do Serralves em Luz, numa relação com aquilo que é a biodiversidade do Parque de Serralves. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que nos levam a usufruir de uma experiência diferente. É durante alguns meses que o Parque de Serralves se reveste desta nova apresentação.